E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, na verdade eu tô mais ou menos. Ah, eu não gosto muito quando eu começo o vídeo mais ou menos não, mas eu vou explicar pra vocês aqui o que que tá acontecendo. O que tá acontecendo aqui hoje é que o audizão deu pane na nave, o audizão estragou. Isso mesmo, o audizão estragou e eu tô saindo daqui de casa agora pra ir ver o que aconteceu. Antes galera, eu só quero dar um aviso bem rápido. Pra você que não tem essa camiseta, esse boneco ou a blusa do canal, não esquece de passar no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Vai lá no meu site, garante a sua camiseta, seu boneco, eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, beleza? Bom, vamos pegar nossa mão toca aqui, vamos lá ver o que tá acontecendo. Será que vira com essa? Acho que com essa aqui vai dar muito problema, né? Vai demorar demais pra chegar lá. Jack, o que cê tá fazendo aí? Tá dormindo na cadeira e cê tá achando que é bonito. Eu não sei o que eu faço com os cachorros, gente. Ele é muito forgado, sabe? Ele fica deitado aqui, ó. Fica deitado, pensando na vida, né? Cê quer comer? Fala de comer lá, ele fica todo todo. Cê quer ir passear? Vamos passear? Vamos? Vamos? Não, não dá, porque o carro estragou, Jack. Não adianta, não precisa ficar triste, tá ligado, cachorrinho? Precisa ficar triste. Não chora. Relaxa, relaxa. Já eu volto aqui. Vou pegar aqui um capacete, né? Pra nós ir lá. Jack, falei brincando, Jack, pra passear. Não dá pra você ir. Ele quer ir junto comigo, mano. Como que cê vai? Ó, eu vou abrir aqui, ó. E fala. Ó, cachorrinho. Como que cê vai? Esse aqui é o carro da minha mãe. E aqui, Jack, é só a XJ. Não tem como na Izzy. Cê tá me entendendo? Não vamos de carro. Eu vou ter que ir de moto. Vem cá, vem pra dentro. Meu pai segurou ele, ó. Olha a cara dele. Tchau, Jack. Tchau, Jack. Vou passear, Jack. Tchau. Meu Deus, o cachorro tá bravo. Ele quer ir junto. Não pode, cachorro. Meu Deus, esses plástico aqui. Vou arrancar. Ai, meu Deus, que delícia. Arrancar esses plástico. Legal o XJ, né? Vou cair neutra. XJ, raiz. Chave. Vale. Vai. Respeita o XJ, vai. Vai. Então, vamos lá. Vamos ver o jeito que tá na sua Audi A7. Porque, sério, galera. Sem carro, é complicado. Não tem como usar o carro da minha mãe. Porque eu não uso o carro dela. Pra ela. Porque é dela. Então, preciso do meu carro. Porque vamos ver o jeito que tá o Audi. Pessoal, quero ver o que aconteceu com o Audi, rapaziada. O que será que aconteceu com o Audi, aí, mano? Deu pano na nave, hein? Eu só lembro de uma correia que estourou, tá ligado? Mas se estragou mais coisa, eu não sei. Você vai ter que descobrir. É, Fê. É complicado, hein, mano? Complicado. Na Audi, deu problema. Eu tô com sorte ultimamente, hein? Todo carro que eu pego estraga, velho. É o ABM, a Z4, agora o Audi. É tenso, tenso, moleque doido. Vai com a correia, né, mano? Correia, não tem nem como falar que foi de acelerar. Porque não esforça. A correia do alternador, a correia do alternador, né? Aqui, coisou. Porque na hora que deu o problema, o Audizão, ele mostra no painel. Problema no alternador. Não está carregando a bateria. Foi a mensagem que apareceu. Daí eu abri o capu, a correia estava estourada. Então, por isso que deu problema no alternador, né? Porque a correia do alternador foi pra um pau. Ha! Ele foi pra um pau. Vamos ver, né? Olha o que dá pra fazer. Se dá pra colocar um fio de nylon no lugar lá, não sei. Uma cordinha, tá ligado? Ha! Alguma coisa dá pra ser feita. Bom, o Dennis, o Dennis manja muito, né, mano? O Dennis manja muito, o Team Service ali, domina nos Paranauê. Acho que os caras vão achar o problema. Tomara! Jotão vai berrando, mas que tudo, cê é doido. Ó! Berra muito, né, tio? Tá maluco? Tá, ó... Quase uma trombeta. É, ó! Chegando ali? Logo ali, já? Seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser. Nosso carrinho, não é preciso dar nos carrinho, né? Não é isso? Dar nossos rolêzinhos, né? É, chegamos. Beleza? Aí, rapaziada. Olha que triste. Tá aqui, ó. De capô aberto o áudio. Que beleza, rapaziada. Pelo jeito dele, a gente tirou a correta. Esperando a gente chegar aqui. A correta saiu pra aqui, ó. Ia lá embaixo. Por enquanto, acho que foi só isso. O carro do Renato também tá aqui. O Renato é meio louco, mano. Ele frita tudo. Ele mete até backflip com esse carro. Então, veio parar na oficina também. Mas... Vamos nos preocupar aqui com o nosso. Porque senão não vai ficar a pé sem carro. Bom, voltei pra casa. E detalhe, galera. Eu acabei de receber uma notícia aqui. Que o carro não estragou só aquela correia. Infelizmente, estragou mais coisa. E, tipo, o conserto vai ficar um pouco mais caro do que eu imaginei. Só temos um porém, né? Se completou aí, nessa semana, dois meses que eu peguei o carro. Tá completando ou completou dois meses? Eu não sei. Eu sei que o carro ainda tá na garantia. Por garantia, por lei brasileira, a gente tem três meses de garantia. A partir do momento que a gente compra, né? A gente tem três meses. Então, o que eu vou ter que fazer é o seguinte. Eu vou ter que ir atrás da garantia do carro, né? Pra ver o que aconteceu. Não sei se foi alguma coisa relacionada a mal cuidado meu. Ou então se o carro, por ser 2012, 2011, talvez já poderia estar estragando. É complicado, mano. Tem hora que eu vou falar a verdade pra vocês. Eu penso seriamente em vender meu carro. E pegar e ficar só de xijotona. Só de xijotona e de moto, tá ligado? Ficar de moto. Talvez seja a melhor coisa que eu faço. Porque, mano, um carro desse é um carro caro, né? E na hora que quebra, meu amigo, na hora que quebra o negócio é feio. Tipo, não é qualquer 500 pila que arruma um carro desse, tá ligado? Pelo menos aí uns dois contos fica. É triste. É triste. É triste. É um Audi, né, mano? Um Audi Turbo V6. Esse negócio é sensacional. Só que na hora que estraga, é triste. E agora eu tenho que pensar aqui o que eu vou aprontar, né, mano? Se eu pego e arrumo e vendo o carro. Se eu arrumo e continuo com ele. Eu penso seriamente nisso aí. De arrumar e vir a vender. Por quê? Porque estraga, mano. Eu não gosto de ficar arrumando as coisas, não. Eu já tenho trauma, tá ligado? Porque meu primeiro carro que eu comprei na vida, ele só ficava no guincho. E eu pensei aqui comigo. Falei, mano, carro, quando quebra, você não deve ficar com ele. Porque se ele tá quebrando, é porque é um sinal pra você não continuar com esse carro. Vende, troca, sei lá. Faz alguma coisa, mas não fica arrumando um negócio. Porque senão vai ficar quebrando na minha mão, tá ligado? E vão falar que é eu que tô moendo. E o que estragou ali, não tem nada a ver com acelerar. É o alternador. É a correia do alternador, entendeu? Então eu poderia estar acelerando com o carro, virando até mortal na rua. Que não era pra estourar isso aí, mas estourou. Agora o bicho pega, porque eu tô a pé. Pelo menos o carro tem seguro. Mas nesse caso não vale de muita coisa. Porque o seguro não cobre quando estraga. O seguro cobra de roubo, de batida, né? Coisas assim. Eu tô no mato sem cachorro aqui agora, galera. Eu tô no mato sem cachorro. Eu não sei o que eu faço. Pior que eu gosto tanto do meu carro, tá ligado? Eu gosto tanto. Sério. O Audi, galera. O Audi A7 que eu tenho é um dos melhores carros que eu já andei. Eu juro pra vocês. Eu aluguei um monte de carro já na vida, tá ligado? Mas esse Audi, mano. Ele é melhor do que muito carro. Aqui no Brasil, só dá pra alugar esses carros mais básicos, né? Tipo a Mercedes C180, o Audi Q3, a caminhonete, o Onix. Esses carros assim. Mas nos Estados Unidos eu consegui alugar aquela CLA 250 da Mercedes. Tipo, não bate o A7. O A7 é mais louco, tá ligado? Pelo ronco dele. O ronco dele parece de um carro extraordinariamente forte. Não que não seja, né? Tem 300 e poucos cavalos no meu carro. Ele anda mais do que muito carro que tem por aí. Só que deu esse B.O. aí, né? Agora eu não sei o que nós faz. Se nós vai trocar, se nós vem, se nós continua. Comenta aí abaixo aí o que vocês acham, a opinião de vocês. Porque é muito importante a opinião de você aí, ó, que tá assistindo do outro lado. Eu fico muito de olho nos comentários dos vídeos. Então eu quero que vocês comentem aqui abaixo. Deixa a opinião de vocês. Fala aí pra mim o que vocês acham. Porque eu vou estar de olho. Agora o que eu tenho que fazer é o seguinte. Vamos esperar essas peças chegarem. Vamos acionar a garantia do carro. E vida que segue, né? E depois a gente vai ter que decidir se nós continuamos com o Audi ou não. O negócio é sério, mano. É complicado esse tipo de coisa, tá ligado? Eu vou te contar. Eu fico triste. Fico triste porque eu gosto do meu carro. Eu gosto muito do Audi. E eu não quero me desfazer dele. É o melhor carro que eu já tive. Ele é melhor do que o primeiro Gol que eu comprei. Que vocês lembram aqui no canal. Que durou três vídeos o Gol. Porque o Gol só estragava. Depois teve o Audi A5. Esse Audi A5 não me deu nenhum problema. Só deu um problema depois que eu vendi. Mas é coisa das partes. Depois teve a Z4, né? A Z4, vixe Maria. A Z4 nem quebrou não. Imagina. Só ficou mais na oficina do que aqui em casa. E agora o Audizão. O Audizão também estragou, mano. O Audizão é chave. O Audizão é bom, mano. O Audizão é um carro top. Eu tenho certeza que quebrou. Foi por causa do tempo de uso mesmo. Porque o carro é 2011, 2012. Tem 100 mil quilômetros rodados. Então ele tipo tá um pouco gasto as peças, né? Acho que é meio normal estragar assim. Só que eu acho que se tivesse feito uma revisão anteriormente, talvez não teria tido esse problema. Agora vamos ver, né? O que a gente vai fazer. Igual eu falei, eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acham. Qual que é a opinião de vocês. Porque é muito importante. E bom, meu povo. Eu vou fazendo o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, pra você que não tem esse boné aqui ou a camiseta do canal. Não esquece de ir no meu site. Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá. Garante a sua camiseta, sua blusa, seu boné. Porque eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E lembrando, tá chegando muito rápido. Então vale muito a pena você entrar no meu site. Loja021.com.br Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. E garantir a sua camiseta ou a sua blusa. Porque eu mesmo vou tá colocando no correio pra enviar pra você. Beleza? Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí me acompanhando. Não esquece de deixar o like. Que é muito importante o seu like. Que vale muito. Beleza? Bom, eu vendo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, Wee. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.